Até amanhã, dia 4 de março, qualquer pessoa pode enviar sugestões para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016. A LDO orienta a elaboração do orçamento federal para a execução das políticas públicas federais. Quem quiser contribuir deve se cadastrar no portal Participa.br. Este é o segundo ano que o governo federal faz uma consulta pública sobre a LDO. No ano passado, três sugestões passaram a fazer parte do texto da lei.